Não tem jeito, praticamente toda mulher tem celulite, mas não há quem não se incomode com ela. Ainda mais quando o verão se aproxima e é hora de exibir o corpo. E se você está aborrecida com os furinhos e quer se livrar deles, então é preciso começar a agir logo. O passo inicial para isso é uma reeducação de hábitos mesmo. É fundamental uma dieta saudável, uma dieta rica em frutas, em legumes. Fora isso, é muito importante a hidratação, uma ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia. Importantíssima a atividade física. Mas não para por aí. Para acelerar o combate à celulite, a dica é recorrer aos tratamentos estéticos. Dentre os tratamentos estéticos, os que realmente funcionam estão a drenagem linfática, que ela pode ser feita manualmente ou através de equipamentos. E fora isso, as tecnologias que hoje estão bastante na mídia, que é os tratamentos através de ultrassons, ultrassons focais que promovem a quebra da gordura. Existe, por exemplo, o Mantos, que é um aparelho bem interessante, que ele faz não só, ele tem um ultrassom que quebra a gordura e tem também um sistema de correntes elétricas estereodinâmicas que fazem a ativação do sistema linfático. E se a ideia é vencer o inimigo, não dá para relaxar. Os cremes anti-celulite surgiram no mercado como uma opção bastante prática para tratar o problema em casa. No caso dos cremes, eles têm que conter algumas substâncias como a cafeína, como também o silício, outros produtos importantes, o ex-nutriments, a vitamina E. Chegou a hora da verdade. Será que os cremes anti-celulite realmente funcionam? Bom, é essa pergunta que a gente vai tentar responder com a ajuda da Michelle, que topou o desafio de usar o creme por 15 dias. Tudo bom, Michelle? Tudo bom, Carol. Me diz uma coisa, onde que a celulite mais te atrapalha? A celulite mais me incomoda, assim, perto dos glúteos, né? Assim, na coxa, assim, mais para cima. É onde que eu olho no espelho e penso, poderia não existir nessa região. E você já usou algum creme anti-celulite antes? Não, nunca usei. Você acha que eles funcionam? Ai, Carol, eu acho que não funcionam. Assim, eu não acredito, né? Mas eu gostaria de saber se eles funcionam. Gostaria de fazer o teste. Bom, Michelle, mas agora que você topou o desafio dos 15 dias, também é preciso que você colabore com o creme. Então, evitando refrigerantes, frituras, doces, bebendo bastante água, consumindo mais frutas, verduras, e também apostando aí no exercício físico. E aqui está o creme. Obrigada. Nossa equipe vai te acompanhar durante esses 15 dias. E no final, eu venho para conferir o resultado. Combinado, então, Carol. Top 5 desafio. Bom, e eu estou aqui novamente na casa da Michelle, depois do período de 15 dias, para saber como foi o resultado do teste do creme anti-celulite. Oi, Michelle. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Bom, como eu prometi, depois de 15 dias, estou aqui de volta para saber o seguinte. Você usou o creme anti-celulite e funcionou? Usei. Usei, sim, pela manhã e à noite. E eu acho que realmente ele fez diferença, sim. Bom, pelo que a gente pode ver aí na tela, a gente tem a foto do antes e do depois. E realmente já dá para notar uma sutil diferença, né, Michelle? E você recomenda mesmo o produto? É, eu fiquei satisfeita. Eu acho que o produto associado ao exercício físico e à alimentação, ele realmente faz diferença. Eu recomendo, sim. Então, Michelle, fico feliz que tem dado certo. A pergunta foi respondida. Os cremes anti-celulite foram testados e aprovados. E você, boa sorte para continuar arrasando. Obrigada, Carol. Foi um prazer. E aí E aí E aí